Olá! Saudações de Netwebáticas. Sintam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e se vocês estão a ver esta imagem, elas já saíram no Fortnite. Portanto, este é um concepto da comunidade que teve agora um muito mais recente, que saiu agora em forma de pack, um pacote de desafios, nomeado de cobras e pedras. Portanto, se esta foi a primeira skin, esta será a segunda, não é? Portanto, o Nolobunds está muito, muito, muito agradecido a Epic Games, porque num espaço de um mês ele tem duas skins no Fortnite, uma em forma de bundle e outra em item, em forma de item shop, não é? Portanto, este lá teve um dia, não sei porque é que só mantiveram um dia essa skin. Mas pronto, temos aqui a Viper, este é o concepto original do Nolobunds, não é? Ele tem muitos e muito bons, portanto, esperem mais conceptos deste Content Creator, não é? E basicamente temos aqui uma skin que é inspirada na Beach Bomber, na Sidewinder e também na Brick Myth, portanto, são três skins que fazem parte, como eu disse, os Concept Creators usam partes de skins para elaborar novas e esta, por acaso, está muito boa. Portanto, se puderem seguir o rapaz no Instagram ou no Reddit, procurem e vão encontrá-lo muito facilmente. Portanto, o pacote está disponível aqui no Fortnite. Aí está. Portanto, vamos ver. E basicamente temos então aqui uma oferta por tempo limitado. Portanto, se queres mesmo este pacote, faz o favor de o adquiridos. Fortnite, pacote dos desafios, cobras e pedras. Lira tem um olhar duro, que nem pedra e nunca perdeu uma competição de quem pisca primeiro. Conclui tarefas para ganhar V-Bucks com o pacote de desafios, cobras e pedras. Isto vai incluir então o traje ou a skin da Lira, o acero para as costas cara de pedra. Há pessoal a querer aquela skin toda assim, a skin completa. O desafios, cobras e pedras. Não é? O desboguete é 1.500 V-Bucks ao concluir tarefas e a picareta Cajado Cascavel. Como vocês podem ver, também tem ali uma picareta com 3 cabeças. Mas curto é bastante o cabelo. Será que o cabelo mexe? Isso é que é. Portanto, este pé custa R$ 11,99 em Portugal. Não sei quanto é em reais ou em outros. Vamos aqui uma espécie de novos itens. Os cabelos não mexem. Vamos pô-los mais devagar. Portanto, temos aqui que ainda não ia encarar. Depois é que os cabelos mexessem. Não mexem, mas são cobras. E é reativo. Ok? É reativo. Portanto, os cabelos devem mexer quando detectar algum inimigo. Será? Isso não dá vantagem competitiva. Mas pronto. Temos aqui também a cabeça do Jonathan, do guarda do humor. Sei lá. Está aqui. Temos aqui o Cajaco Cascavel. Também está muito bom. Não é? E os desafios. Portanto, por... Isto não dá para ver. Só dá para ver os estilos. Não dá para ver que desafios temos. Mas nós vamos comprar, não é? Portanto, guardar a comprar. Ok. Pagar. Obrigado. Obrigado. De nada. Haha. Isto está. Voltando a jogo. Isto está. Pau. Edquirido. Isto está. Estamos só aqui na fase final da compra. Ok. Ocorreu um erro. Estes erros são seus protocolos. Ah, ok. Chegou. Finalmente chegou. Ok. Temos aqui a Lyra. Temos aqui... Vamos equipar, não é? Equipar e resgatar. Agora temos aqui a ver que skins é que isto tem. Vamos fazer aqui um emote. Está fixe. Ok. Vamos aqui só ver aqui os desafios que isto tem. Ok. Agora a nossa batalha. Estão os horários. Ok. Como é que são os desafios disto? Ok. Está aqui. Alguém já mencionou que você tem uma beleza escultural. Conclui tarefas de nível incomum ou superior. Ok. Vamos lá mais aqui. Se calhar não. Se calhar não. É. Portanto isto supostamente vai-te dando 100 V-Bucks. E ao medida que vais concluindo tarefas vai-te dar então os 1500 V-Bucks. Portanto. É um excelente pack. Que custa 15 paus. Mas no entendo custa 12. Ok. Portanto é um excelente pack para tu adquirires então a nossa Laira. E agora só vou fazer aqui um pequeno jogo. Não é? Só para ver aqui como é que eles jogam. Não é? Vamos aqui. Sei lá. Não é? Mas ficou só. Só para verificar se realmente os cabelos mexem. Ok. Quando detecta um inimigo. Não é? Isso... Era um... Era fantástico. Não é? Ok. Pronto. Os cabelos não mexeram. Fiquei assuro. Estou literalmente lixado. O que é que é reativo nesta skin? Eu acho que não consegui mostrar para vocês. Não é? Não há vida. Incrível. Não há vida. Não há vida. Nemos aqui. Estamos com os pontos. E o que nós podemos tem? Teste. Amém. O que é fixo? Vamos buscar aqui mais uma vez. O que é isso? Vamos apontar. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tinha pouca vida. Mas pronto. É isto. É um novo pack. Portanto mais uma skin da comunidade. Muito boa. Portanto quando aproximas ele mostra as cobras a mexerem-se. E é mais um pack. Ganhas até 1500 V-Bucks. E é realmente um excelente bundle para tu ganhares V-Bucks. Porque superas o preço que pagastes. Tens mais uma skin no inventário. Mais uma picarita e mais uma mochila. E pronto. É uma skin reativa. Porque lá está. As cobras mexem quando apontas. Mas pronto. É uma coisa diferente. Ok. E mais ou menos o artista. De parabéns. E pá. Mais uma para o inventário. Não se esqueçam de seguir nas redes sociais. Partilhem. Comentem. E se compraram também o pack. Diga o que é que acham desta skin. E a gente vê-se no próximo vídeo. Ok. Portanto. Fica bem. E a raça. Netbear. It's off.